Oi gente, tudo bom? Essa é a make de hoje, um smoke preto com dourado, essas cores maravilhosas Peraí, deixa eu acertar o zoom, foi? E é muito fácil, eu resolvi fazer isso porque eu tenho reparado que muitas meninas quando vão sair, assim, numa festa e tal, pensam que o preto é a regra Tem que ter preto porque maquiagem noturna tem que ter glamour e glamour é preto E não necessariamente só o preto, né? Eu daria uma dica, assim, pra quem ama preto, acha que é fundamental Misture com outras cores, por exemplo, de preferência o marrom Um preto com marrom fica totalmente diferente de uma maquiagem só preta Porque o preto é muito pesado, se você tacar preto do início do olho até o cantinho externo Do canto interno pro canto externo, você vai ficar muito carregada E às vezes não fica tão legal, assim, quanto você imagina Então, olha, o tutorial, vou falar pra vocês, é muito fácil de fazer, assim Não tem o menor segredo, dei as diquinhas, assim, que eu costumo usar Na hora de fazer uma maquiagenzinha mais elaborada, tá bom? Vem comigo conferir Então vamos começar, eu já tô com a pele razoavelmente preparada Passei aqui base, essa aqui da Revlon, Revlon Color Stay A minha cor é Buff, 150 Buff Tá uma base de cobertura mediana pra pesada Muito boa pro sinal, tá? Recomendo Corretivo eu usei o de sempre, que é o Fit Me, da Maybelline A minha cor é Light E de blush, eu usei o blush da paleta que eu vou usar no vídeo praticamente inteiro Esse marronzinho aqui, que na verdade é um bronzer, né? E eu gosto muito dele, tá? Mas enfim, vou falar uma coisa pra vocês Se você não se importa muito em preparar a pele depois da maquiagem, faça isso Por quê? Eu tenho esse costume, eu não gosto muito de preparar depois Não sei exatamente porquê, mas eu me sinto mais confortável Começando pela pele, ficar bonitinha, assim, sem olheira, essas coisas Antes Agora, se você não se importar com isso, eu recomendo que você prepare depois Porque principalmente nesse tutorial que a gente vai usar a sombra mais escura, né? Pretinha e tal Essas sombras tendem a esfarelar e vão ficar acumuladinhas aqui embaixo Mesmo se você passar uma camada de pó translúcido, o que seja E depois tirar com um pincelzinho Fica um pouquinho de resíduo de uma sombrinha ou outra Então o ideal é que você prepare após a maquiagem Ou se você não se incomodar em retocar o corretivo, que é o que eu faço geralmente Também fica a seu critério, tá? Mas dessa vez já preparei a pele pra economizar tempo E se você ainda não viu o meu vídeo que eu falo sobre preparação de pele É um vídeo longo, confesso que eu falei bastante, conversei bastante Mas eu dei todas as dicas que eu sei sobre preparação de pele Falei de produto, falei de o que serve cada coisa E fiz a preparação de pele pra noite, uma coisa totalmente completa Então eu vou deixar linkado por aqui o vídeo Se você quiser conferir, fica a dica Então chega de falar e vambora Já que é uma maquiagem pra noite Eu vou usar o Jumbo da NYX O preto, que é o Black Bean Como fixador de sombras, tá? Então vamos dar um zoom Pronto E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, ó Na minha pálpebra Isso aqui era um pouquinho de corretivo, tá? Que tava acumulado Então eu aplico aqui e já espalho Não é pra ficar bonito, não é pra ficar perfeito É uma base da sombra que a gente vai passar em seguida Pra fixar bem Como eu já falei, eu vou usar aquela paletinha da Victoria's Secret Que eu mostrei do blush E eu vou pegar um preto fosco que tem ali O único preto E eu vou aplicar aqui e depositar No meu canto interno Vou trazer apenas até a metade da pálpebra Não chega até o canto interno Não precisa chegar, né? Não se preocupa com a finalização E ficar manchadinho ou não Que no final a gente conserta isso Agora é a hora de suavizar a maquiagem Porque eu vou pegar uma sombrinha marrom Que eu costumo marcar o meu côncavo Tá? E eu vou justamente fazer isso Ó Bem sutilmente aqui Pega uma sombrinha marrom mais café Um cafezinho suave E marque o côncavo Mas pra tirar esse aspecto de preto Muito carregado, esquisito, sabe? Depois a gente esfuma pra tirar essa linha Muito amarronzada aqui Porque o charme da maquiagem É justamente o esfumadinho, sabe? Aquela coisa integrada, mesclada Isso eu acho lindo E pra isso a gente precisa esfumar bem, né? Não dá aquelas maquiagens marcadonas Que não são esfumadas Eu acho o fim da picada Agora com o auxílio desse pincel bem fofinho aqui A gente esfuma, né? Não tem muito segredo Agora vamos para o glamour dessa make Que é esse dourado aqui O segredo da maquiagem Que é o Golden Halo Da Maybelline Que eu fiz review dessa sombra no blog Porque é tão lindo que merece Eu vou pegar aqui com o pincel esponjinha Que eu acho mais fácil de aplicar essa sombra E aí, ó Eu passo aqui do canto interno Até a metade da pálpebra Primeiro eu só deposito Depois que eu esfumo Olha que poder A cara da riqueza E agora eu venho aqui com esse pincelzinho Bem macio também Pra esfumar E de leve Eu dou umas esfumadinhas Assim Tá? Caso você ache essa sombra muito vibrante Uma coisa muito amareladinha Você pode trocar por um prateado Ou então por qualquer sombra cintilante Pelo menos pra dar esse ar glamouroso Você pode colocar até uma sombra mate, né? Só que vai perder totalmente essa cara de glamour, né? Essa coisa chique Agora com o pincel chanfrado úmido Eu peguei aqui uma sombrinha marrom A mesma que eu apliquei no côncavo E eu vou aqui delinear Os meus cílios inferiores, tá? Vou determinar aqui uma marcação Pra ficar mais dramático Eu gosto de fazer só aqui no finalzinho Não preciso ir até o cantinho, não E uma dica aqui pra finalização É puxar E Quando você tá aqui terminando Você puxa pra cima Como se fosse um delineado do lado de fora Tá vendo? Isso aqui pra mim é o limite da maquiagem Se passar disso Começa a ficar esquisito Aí eu puxo aqui E ligo Ó O de cima com esse cantinho E forma um cantinho Já que eu não gosto dessa coisa muito marcada Eu venho novamente com o pincel Desfumar E esfumo isso aqui Sem nenhum mistério Tá? Agora eu peguei aqui uma sombrinha bem iluminadora Um branquinho com uns reflexos dourados E eu vou marcar esse pontinho de luz aqui a mais Né? Sei que já tá bem iluminada Mas não custa nada Botar ainda mais É... Brilho, né? Nessa make Destacar ainda mais o olhar Agora é hora do rímel Se você quiser É... Colocar cílios puxiços Se joga Porque vai ficar ainda mais dramático Só que os meus cílios são pequenininhos Porque eles são claros Quando eu passo o rímel Quando eu passo o rímel Eles despertam, sabe? Agora eu venho aqui com o meu corretivinho E só dou uma leve corrigida aqui Bem de leve mesmo No que a sombrinha Deu uma manchada Se você quiser passar demaquilante também É casual de necessidade E o batom que eu escolhi Para combinar É esse aqui da Eudora Que é o nude Ele é muito lindo, gente Maravilhoso E eu adoro batom nude Mas caso você prefira Um vermelhão Ou um rosa Ou usar ainda mais Fica à vontade Então vamos lá Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Tentei fazer uma coisa assim Mais poderosa Vamos dar um zoom final Para ver o que que saiu, né? Então é uma maquiagem muito bonita Que você pode usar Num evento mais noturno Uma coisa mais formal Mais chique, né? Deixa aqui embaixo O que você achou do vídeo Que eu quero muito saber Se vocês gostaram dessa make Se sim, eu posso bolar Outras maquiagens mais poderosas Que eu sei que vocês gostam de arrasar Quem não gosta, né? Um super beijo E até a próxima!